Vamos falar sobre as fases dos sementes. Começando do início, bem tradicional. Como foi, de onde veio, como foi a saída do Ceará? Bom, desde sempre eu senti que tinha uma coisa diferente para fazer. Mas eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que era lidar com pessoas, lidar com gente, mas eu não sabia o que. E muitas vezes, eu voltando da faculdade, eu olhava para as estrelas e dizia Senhor, o que eu tenho que fazer? Onde você quer que eu vá? O que eu tenho que mexer aqui embaixo? Como é que eu posso colaborar mais aqui embaixo? Muitas vezes eu vinha chorando da faculdade, porque eu sabia que tinha uma coisa, mas eu não sabia o que era, por onde começar e como é que eu ia fazer isso. Eu só sabia e dentro de mim era muito claro que era uma coisa que ia mexer com muita gente. Cheguei até a pensar em alguma coisa tipo política. Será que eu vou me meter no meio da política? Eu estar no meio de um monte de gente tentando fazer algum projeto nesse sentido. E aí quando foi que você teve o start de, não, isso vai ser com pessoas, ajudando pessoas mais especificamente? Na verdade, desde sempre assim também. Eu sempre fiquei muito rodeada de gente. onde eu sentava, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, né? Tipo, observar tudo em volta assim, muito quieta e observar tudo em volta. E quando eu abri a boca para falar, todo mundo se reunia em volta de mim e eu não entendia por quê. Eu não entendia por que que eu tinha esse magnetismo, né? Por que que as pessoas se sentiam bem ali perto de mim e por que que elas queriam me ouvir. Na faculdade, os PHDs, os doutores, 70 anos, 80 anos de idade, vinha se aconselhar comigo e eu não entendi. Tipo, ué, mas não era para se encontrar, né? Eu não entendi e eu conseguia entender a pessoa, entender o campo dela e conseguir ajudar ela dessa forma. Eu lembro de uma situação que a gerente, a grande gerente da faculdade que eu trabalhava, ela, do nada, a gente não tinha contato nenhum, né? Só o contato profissional ali de seguir uma ordem, ela chegou para mim e, você me ajuda? Assim, na minha sala de trabalho, ela saiu da sala dela e foi até a mim. Você me ajuda? Aí eu pensei que era um computador com problema. Sim, o que que eu... Não, é que eu tô sentindo uma coisa estranha. Aí eu... O quê? Aí, quando ela começou a se tremer inteira, né, eu olhei o campo dela assim, eu falei, ixi... Eu catei ela pelo braço, levei ela dentro de um laboratório de informática, tranquei a porta. Meu irmão, pode se manifestar através dela. Nossa, essa mulher incorporou o irmão de baixa vibração, né? E bateu na mesa. E queria trucidar ela, queria sufocar ela, né? Ele era um cobrador dela. E ele queria matar ela, né? E aí eu conversei com ele ali, né, do trinheiro e tudo. E aí ele foi. Ele se levou. E aí, depois que ela voltou da incorporação, ele não tava entendendo nada, mas já tava ótima. E ela disse, o que que aconteceu? Ela disse, nada. Você só fez um apagãozinho, mas tá tudo bem. Eu não contei pra ela. Então, coisas assim aconteciam, né, com pessoas em volta de mim que não tinham um... Como é que eu posso dizer? Inclinações pra esse lado da espiritualidade, mas que, através delas, aconteciam esses eventos assim. E essas pessoas me procuravam. E eu não entendia por quê, mas na hora que eu tava ali ajudando de alguma forma, pra mim fazia sentido. Mas depois eu ficava, mas por que eu? Mas por que, sabe? Isso já era uma preparação pra missão. E nessa época que eu tinha, que eu passei, era nesse período que eu passei aqueles três anos. Todo dia às dezoito horas eu sentia uma forte dor de cabeça, um enjoo muito forte, por quinze minutos, por três anos seguidos. E foi nessa época que era, eu não sabia por quê, mas era uma... Depois eu fiquei sabendo, né, que era uma preparação da minha pineal, uma preparação do meu preco pra aguentar uns trancos que viriam depois. Isso. Isso foi logo antes de você ser convidado a sair do Ceará? Ah, isso foi antes? Bem antes ou? Ahm... Isso aí foi por volta de... Ai, é muito puxado, porque é outro... É uma memória celular que eu tenho que trazer. Ahm... 2007, até 2010, por aí. Então foi logo antes do blog? Ah, bem antes. Toda essa preparação foi antes. Foi antes. Isso aí foi antes. E aí depois chegou o blog em 2011? Isso. 4 de outubro de 2011. E aí como foi o processo da saída do Ceará, depois que chegou o blog desse mês? Um mês. Quando eu recebi a chamada do Ashtar e do Salusa, né, eu... É aquela história que eu sempre falo. Eu tive medo, muito medo. Meu Deus, quando é que eu vou? Fazer o quê? Nunca sair daqui. Vou pra onde? Sem perspectiva nenhuma, devendo a Deus e o mundo. Com um cartão de crédito estourado. O que que eu vou fazer? E aí... Quando... Enfim... Fui lá, chamei o gerente meu, o meu superior. Falei, eu tô indo embora. Pra onde? Não, mas não tá na hora de você ir embora. Seu trabalho... Você começou agora. Falei, não. Né? Tô indo embora. Pra outro lugar. E qual era a tua realidade de vida nessa época? Simples. Né? É... Estudar. Trabalho. Faculdade. Voltar pra casa. Era isso. Bem simples. E você foi pra Bauru? Ah... Eu fui pra Bauru. É. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá... De dois mil e... Ah... De dois mil e doze, né? Uhum. Até... Dois mil e quinze. Eu acho. Eu fiquei... Isso foram três anos. É. Até que de lá eu fui pra... Pra Curitiba. Acho que foi pra Curitiba. Ainda lá em Bauru. Numa conversa nossa você disse que você não tinha dinheiro pro aluguel. Não tinha dinheiro pra comer. Que você foi realmente confiando. Ah, foi. Como foi isso? Eu... Quando eu saí do Ceará, eu saí com mil e quinhentos reais. No bolso. E aí eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, né? Com a... Na cabeça que a realidade minha seria... Seria igual do... Do Ceará. Com mil e quinhentos reais. Eu ficava três meses. Quatro meses. Eu... Lá no aeroporto de cem reais já ficou no almoço. Eu falei... Meu Deus! E agora? O que que eu vou fazer? Mas aí... Fiquei na casa lá de um amigo que me recebeu um tempo. Né? É... E aí... Era vivendo de fé literalmente, né? Nessa época eu já tinha um site. E ali algumas pessoas... Faziam doações, né? Pra mim ali. Porque algumas pessoas espalhadas pelo mundo assim, já... Já tinham contato comigo. E alguns centros de espiritualidade extraterrestre já tinham contato comigo. Já estavam querendo saber quem eu era. Porque eles também de alguma forma tinham recebido o aviso que uma missão começaria no Brasil. E que uma pessoa tava sendo preparada, etc, etc. E eles já tinham sido informados. E quando meio que começaram a ver assim... Eu... Meio que, né? Começando ali no Facebook, no site. Aí me contataram. Pra saber se era eu, né? Enfim. E aí começaram a ajudar. Algum doava alguma coisa, outro doava outra. Até eu ir mantendo ali. Mas eu passei bastante aperto de... De dormir no chão. Passar fome. Ficar doente e não ter remédio. Não poder visitar a família biológica por quatro anos. Porque eu não tinha recurso pra ir. Nem mandar pra eles virem. E onde você diz que foi a virada, assim, pra uma segunda fase, digamos assim? Do ser menos. Foi em Curitiba. Volto de 2015, 2016 mesmo. Né? Quando eu... Recebi do Eu Moria o primeiro curso meu, a caminho da multidimensionalidade. E... E lancei esse curso, que até hoje ele... Ele existe. Até hoje o mesmo valor. 144 reais e 44 centavos. E foi aí que começou a me ajudar um pouco a... Aí eu trocar o computador. Trocar o computador melhor. Pra... Né? Começar a fazer um trabalho mais... É... Mais digno de ser mestre das três. Mas ainda existiam dificuldades. Oh, sim. Ainda existiam dificuldades. Aí nessa época também... Começaram a se aproximar muitas pessoas. Que me ajudaram bastante também. Começaram a se aproximar gente interesseira. Gente de uma índole. Isso faz parte. Né? Que tentaram se aproveitar de mim de várias formas também. Mas quem nunca, né? Quem nunca passou por isso. E... Mas foi uma fase, assim, bem... É... Interessante. Né? Virada de um ponto pra outro. Ali. E onde o Sementes, ele... Alcançou um... Globalmente falando assim, um... Um marco. Porque a gente já chegou... Começou a ter picos, assim, de... Um milhão, dois milhões, três milhões de acessos no mundo. Cinco dias no site. E o site caía. Não tinha... Na época eu não tinha... Eu não tinha um bom servidor, né? Era o Google. Uhum. É... Um bom servidor, digo... Um bom servidor dedicado. Ou seja, que eu pudesse fazer mudanças e ajustes ali. E eu tava... Eu tava nas mãos do Google. Né? Então... A partir desse... Quando começou a ter esses extremos picos de acesso... Eu... Aí eu comecei a pensar em... 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 primeiro momento, assim, que os recursos eram limitados, que você tinha que ir confiando. Vocês. Sempre foi a minha motivação ajudar vocês. De alguma forma. Porque foi algo que vocês confiaram em mim do outro lado. Houve reuniões do outro lado acerca de quem conduzia a missão Sementes das Estrelas na Terra. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, mas vocês escolheram. Vocês me escolheram. Foi uma votação. Tinha outros candidatos também. Por algum motivo vocês, meio loucos da vida, votaram aqui. Da impaciência, né? Então, eu aceitei porque como uma boa atrevida que eu sou ontem ontem eu fui assistir a tava assistindo a primeiro episódio da segunda temporada dos Anéis de Poder e eu sou a Galadriel mais nova. Louca. Louca e tipo ah, vamos, vamos. Tem que fazer, mas vamos. É isso. E antes de começar a missão, qual foi a tua motivação? Você, em uma determinada situação, me falou que Jesus foi também a tua motivação. Jesus é... Nossa. Falar muito dele, eu começo a desmachar também. Ele é a maior inspiração, assim, o modelo máximo pra mim, assim, se alcançar. e eu não faço nada hoje também, assim, sem sem orar pra ele, sem conectar com ele, sem perguntar o que ele acha, né? De me dar sinais, assim, pra ele me instruir. E todo santo dia, de alguma forma, em algum momento do dia, eu eu pergunto pra ele, senhor, tô indo bem? Tá certo? É que mesmo? O que que eu tô fazendo de errado? O senhor me ajuda a fazer um ajuste? O quanto que eu vou? O que que eu posso fazer? Todo dia, senhor. Nesse mesmo dia, você me falou que a sua motivação foi Jesus e o amor que você tem por ele. Isso. E que antes de você começar a missão, ele te disse que talvez você ficasse sozinha. Ah, sim. Verdade. Por que ele te disse isso? Ah. Porque ele ficou, né? E... Missões que envolvem, assim, mexer com processos de desconstrução das pessoas, elas podem surtar, né? Elas podem entender errado, elas podem te crucificar. e muitas vezes eu fui crucificada, assim, na internet. Muitas vezes fui muito julgada, tentaram de tudo, assim, pra me atrapalhar, atrapalhar meu trabalho, pra atrapalhar o que eu tô fazendo. Pessoas, às vezes, de uma índole mesmo, né? Pessoas, às vezes, só sendo um instrumento das trevas, mas porque tinham uma abertura, já davam uma abertura ali, né? E... E esse é um dos meus medos, assim, hoje, é ficar só. Aqui na Terra, eu digo. Não ter um... um apoio ali, mas eu me inspiraria nele, né? Em Jesus, assim. Que... aqui é tudo passageiro, né? Que passa, vai passar tudo. As alegrias passam aqui, as tristezas também passam, as dores também passam. E... Eu sigo, eu sigo nele, assim. Tem dias difíceis, tem dias muito difíceis. Tem dias que eu... que eu... que eu me sinto muito sozinho. Tem dias que eu me sinto muito bem. Tem dias que eu... que eu me sinto nostálgica no que diz respeitar os planos da onde eu vim. A estrela da onde eu vim, o planeta da onde eu vim. Ah, mas faz parte isso. Faz parte. E quando foi que você fez o teu juramento pra Jesus? No começo. Né? Da missão, assim. Porque, como era coisa muito... muito séria, envolvia eu trazer informações muito profundas, é... e que poderia mudar muito a vida das pessoas, informações, às vezes, impactantes, né? Então, eu... eu... eu fiz um juramento pra ele de não mentir, de falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Eu entreguei pra ele os meus olhos, minha boca, meus ouvidos, tudo, pra que sempre que eu fosse falar alguma coisa pra alguém, eu nunca interferisse com a minha personalidade. Nunca... é... deixasse que eu... o ego humano inerente a todo ser que encarna na Terra tomasse a frente, que eu nunca deixasse a minha opinião pessoal, é... interferir no caminho do outro. Então, sempre que eu vou aconselhar alguém através de sessão, em situações online, ali, em live, tudo, eu tenho que ter esse juramento ali presente, porque... é o que me dá segurança, sabe? A certeza de que eu tô falando o que tem que ser falado e que tem uma regência por detrás de mim ali, me conduzindo, e que eu não vou ser... como eu falo no juramento, é... instrumento de engano, instrumento de... pra desencaminhar o outro, pra escravizar o outro, jamais. Porque isso... nossa, não consigo nem imaginar. E quando eu vejo pessoas hoje usando a autoridade que tem, usando o... a capacidade de... de persuasão que tem de uma forma negativa, isso me dói muito, assim, porque... eu... hoje eu sei a força... eu não posso ser hipócrita e falar que não, eu sei a força que eu tenho no que diz respeito a falar alguma coisa e ser ouvida, eu sei. Então, sempre que eu vou falar alguma coisa também, seja em áudio, vídeo ou escrito, eu penso muito. porque eu sei que são milhares de pessoas ali que... que estão me ouvindo, que vão ver, são quase 90 milhões de acessos no site, são mais de 100 mil países que visitam sementes por dia, por dia. É... meio mundo de gente, né? E uma live que eu faço hoje, seja no YouTube, mil e trezentas, mil e quatrocentas pessoas, comparada aos grandes influencers, não é nada, né? Mas, são mil e quatrocentas, mil e quinhentas pessoas em nível de consciência, sintonizadas em um único momento e que aquilo se potencializa e reverbera ao infinito ali. Então, é muita gente e eu tenho muito orgulho de dar do meu povo. E esse impulso de fazer esse juramento a Jesus partiu do teu coração? Partiu do meu coração, partiu do medo de errar, né? Partiu do medo de prejudicar alguém, de... de falar alguma coisa que viesse a prejudicar alguém, é... partiu de ataques que eu recebi, né? De outras pessoas. Então, eu fui me inspirando assim, Senhor, ó, esse juramento aqui, esse aqui, o Senhor vai... vai... vai tomar de conta de mim aí. Me ajuda. não deixa eu falar besteira, não. Se eu falar, o Senhor, corta a minha língua fora. Mas não deixa, não deixa eu ter uma evidência, uma visão, assim, de uma coisa que não seja verdade. Mostra a verdade, só deixa eu ser só a verdade. E graças a Deus, eu tô... eu ainda enxergo, eu ainda falo, eu ainda ouço. Então, acho que... Voltando lá, pra Curitiba, então, é... que teve essa segunda fase em que você trouxe o caminho da multidimensionalidade e o... e... o Sementes teve, passou a ter mais reconhecimento, a gente pode colocar assim, né? Aí foi um período bom. Vieram as tecnologias? Como é que foi? Começou a vir as tecnologias. Depois do curso a caminho da multidimensionalidade, né? Eu comecei a ter algum recurso financeiro pra começar a mexer mais no site, pra começar a melhorar a qualidade do site, né? Pra começar a investir mais ali no projeto Sementes e Estrelas, né? E aí, posteriormente, eu acho que depois da... a caminho da multidimensionalidade veio o mantra da cristalização, que é uma profecia, Quem ouve o mantra ou quem vê a letra do mantra é uma profecia e foi tudo se cumprindo depois. Você pode cantar uma parte dele? O mantra da cristalização é... é um mantra como o próprio nome já diz, pra... é... transformar o Tdna de uma forma carbônica pra uma forma cristalina mais pura. e dentro do mantra tem citações da cosmiografia, do símbolo, da emissão, das consagrações e eu não sabia disso, né? quando eu canalizei o mantra eu não sabia o que... é só eu escrevi ali e eu ouvi, eu comecei a ouvir o mantra na rua, a letra do mantra e eu ia escrevendo ali no celularzinho que eu tinha ali e depois montar uma melodia, teve músico que me ajudou a montar toda uma melodia ali e eu eu tinha que ficar ouvindo pra ver se era igual o que eu ouvi do plano espiritual e é muito difícil replicar aqui no físico o que eu ouço do outro lado, né? Mas ali ele ficou quase perfeito, assim, comparando só o que eu ouvi, né? E essa foi, acho que a segunda ferramenta da tecnologia que eu trouxe e acho que depois disso veio o símbolo pessoal. como foi o processo de canalizar a tríade em específico? Bom, retomando então sobre a tríade. Então, a tríade, primeiro eu recebi os símbolos, né? Comecei a ver vários símbolos na minha cabeça e na época eu canalizei eles e fui escrevendo ali e tinha um grupo de pessoas que me ajudavam ali e aí eu fui direcionando esse símbolo que esse é o teu, esse é o teu, esse é o teu, esse é o teu. E o símbolo ele representa é a primeira consagração de uma tríade, né? E quando você tem esse símbolo que representa também a tua assinatura energética, o símbolo pessoal é o que você é energeticamente em uma simbologia, né? é um código sagrado teu, uma assinatura energética tua. E aí quando você recebe ele, o teu plexo solar ele dá uma pequena abertura, né? Depois de um tempo, acho que ano, eu comecei a andar na rua e a ver as pessoas não no seu formato humano, né? mas eu vi a ET e eu achei que eu tava pronto. Agora lascou de vez tudo. Agora sei mais o que eu faço da vida, tem que internar. E aí comecei a trazer as cosmobiografias, né? Que é a segunda consagração da tríade com o nome cósmico da pessoa, de onde que ela veio, por que que ela tá na terra, Qual é a missão dela na terra? Qual é a missão? Quantas encarnações ela já teve aqui? as encarnações mais relevantes, que é o grupo de trabalho espiritual dela, e essa segunda consagração, ela expande um pouco mais o plexo solar da pessoa, dando a ela um pouco mais de capacidade de manipular energia. Acho importante a gente falar que esse processo não foi um processo do dia pra noite, né? Que foi algo que você recebeu gradativamente. Gradativamente. Tanto o símbolo quanto a cósmica. Primeiro, o símbolo, né? Nossa, quando eu comecei a trazer o símbolo foi muito difícil, porque os cobradores das pessoas não queriam que elas recebessem. Eu levava cada perrengue, passava cada perrengue, porque o cobrador chegava e começava a contar os podres da vida da pessoa. Ela não merece e começava a contar. E eu tinha que doutrinar ele pra depois trazer. Então, no começo ali foi muita missão ali. Depois a coisa foi harmonizando, mas no começo. E as cosmos também. Você trouxe, você nos disse que você trouxe as informações, mas você não sabia pra que isso servia a princípio. Não, não sabia. A princípio, nem o símbolo sabia pro que servia. Eu só tava fazendo ali. E aí os mentores, pouco a pouco, eles iam falando pra mim. Olha, isso é pra isso, isso é pra aquilo, isso é pra isso, isso é pra aquilo. E a cosmo também, né, eu fui recebendo, digamos, informação, assim, aos poucos, acerca da cosmo, né, pra que é que ela ia servir, onde é que ela ia mexer, o que é que isso ia ocasionar no campo da pessoa, é, o que que era importante a pessoa ter a sua cosmoviografia, o seu nome cósmico, a sua herança galáctica. Isso, né, foram meses, anos, né, até eu trazer, porque, sem contar esses processos dos cobradores, dos obsessores tentando impedir isso, tinha a rotina do dia normal, né, então, depois de anos também, aí eu trouxe a terceira consagração da tríade, que é a emissão missionária, né, que fecha a tríade e faz com que o plexo solar da pessoa, ele abra em forma de flor, aberto, assim, e aí a capacidade de manipular a energia dela aumenta consideravelmente, especialmente se ela estiver dentro de uma conduta, né, e a emissão é é o, é um código especial, sagrado, ali, que vai ligar você aos planos superiores e vai fazer você ser ouvida ou ouvido no outro lado, como se você estivesse falando num megafone, ali, né, e unifica as três forças do símbolo, cosmiografia e a própria emissão, então, é uma chave de conexão que rompe o véu do neutrôn, você literalmente é ouvido nos planos espirituais e é de muita responsabilidade isso, né, então, depois do caminho da multidimensionalidade, depois do do manta da cristalização, aí veio a tria do sagrado e nesse meio tudo aí também várias tecnologias gratuitas que se for, eu não vou lembrar tudo, os símbolos de cura, aí quando, nesse meio tempo entre os símbolos pessoais, personalizados ali, e a emissão, aí veio, eu não sei se foi o pai de um de Aruanda que veio ou se foi o médico e falou que eu traria os símbolos, porque a tríade é uma tecnologia paga, que eu traria os símbolos de cura e esses seriam gratuitos, não haveria cobrança financeira nisso, e aí eu comecei a ver também, nossa, esses dias eu fui dormir muito de madrugada, porque eu passava o dia inteiro vendo símbolos de tudo quanto era coisa, eu via uma doença e eu via um símbolo, eu via o tipo de uma doença e eu via um símbolo do lado e eu fiquei feito louca, em umas cartulinas fazendo vários símbolos, e depois passei para o design do Davi, ele foi fazendo todas as artes e a gente já foi montando o site, enfim, tem um site geométricosdecura.com.br com todos os símbolos de cura gratuitos ali que a pessoa pode usar para ajudar ela no processo que ela esteja passando ali desde uma questão física, de uma desarmonia física a uma questão emocional, a uma questão espiritual, depois teve as magias personalizadas também, depois teve as magias gratuitas também, técnica da mente búdica, técnica da cura dos vícios, meditação da cura dos vícios, a canção lemuriana, a canção lemuriana, recebi ferramenta do Jung, do Carl Jung, os pontos, tem 112 pontos sagrados também, uma espécie de acupuntura etérica, tem os sete pontos para desintoxicar o corpo, tem sinfonias, as sete sinfonias herméticas, que foi um ano eu trabalhando nelas para conseguir trazer o som do outro lado, reproduzir com o músico de uma forma que ficasse o mais perfeito possível, porque tem, como a gente só tem duas cordas vocais, do outro lado tem a T que tem oito cordas vocais, então como é que eu vou reproduzir uma coisa que foi cantado e mantrado por uma pessoa que tem oito cordas vocais e eu tenho que reproduzir isso num físico que tem duas, então é muito difícil, inclusive palavras que eles falam às vezes, eu não consigo reproduzir, eu sei dentro de mim, mas eu não consigo reproduzir porque eu não tenho corda para isso, e aí eu tenho que fazer todo um bem bolado ali para eu conseguir trazer a ferramenta de uma forma que bata a técnica, que funcione, porque essas tecnologias, essas ferramentas são códigos sagrados, são chaves, e se eu errar, que eu posso errar, eu sou humano, se eu errar uma vírgula a técnica não funciona, então é um trabalho muito grande, tem que ter uma concentração grande para conseguir trazer, assim, porque primeiro eu ouço, eu vejo, aí depois eu tenho que dar um jeito de trazer isso para a linearidade de uma forma que as pessoas compreendam, abrindo parênteses, por exemplo, as canalizações que eu fiz, que deu um livro, o intrincado sistema de multiverso, minha filha, eu conseguia produzir aquilo que eu estava vendo numa cartolina para depois aquilo virar um texto e depois virar um livro, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar para as pessoas como é que funciona um intrincado sistema de multiverso, como é que funcionam os clusters dentro desses universos e que não tem só um universo, tem vários e que um ramifica para a abc, meu Deus do céu, eu fervia, porque dentro de mim eu sabia como era, eu recebi o bloco ali e aquilo fazia todo sentido para mim, mas como é que eu vou traduzir isso para as pessoas para elas entenderem isso de uma forma ali harmoniosa e faça sentido como está fazendo para mim, então é difícil, das mais de 60 ferramentas, mais de 40 são gratuitas e essas, eu acho que muitas das gratuitas, acho que quase a maioria, foram as mais difíceis para mim trazer do que as ferramentas pagas, eu consegui traduzir ali pela complexidade da técnica, faz parte, também vou aprendendo. E nessa época, você já fazia os atendimentos de leitura acástica? Qual época? Gravados. Qual época específica? Quando você trouxe as tecnologias, essa do símbolo, Eu acho, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu acho que comecei a fazer atendimento meio esporádico ali, e na época, eu que via alguma pessoa assim e eu oferecia, não era aberto, eu acho que 2017, né? Aí depois, eu acho que 2018, meio que começou ali, oficialmente gravado, né? As pessoas mandavam as perguntas e eu gravava as respostas e enviava. Hoje eu não faço mais assim, né? Hoje tem que ser frente a frente comigo. E depois que você trouxe a emissão, a gente sabe que veio um período difícil pra você. O burnout. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É, o burnout em 2021, eu já vinha de uma rotina muito puxada, eu já vinha atendendo muitas pessoas por dia e fora as outras tarefas que eu tinha, né? E fora as energias negativas de outras pessoas também próximas a mim, que eu tinha que lidar também. Porque eu sempre fui muito sensível, né? Muito sensível, muito, muito sensível. E foi, fui acumulando uma, uma pressão muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande que eu sinto também até hoje, mas bem menos intenso. Daí culminou num, eu lembro que eu terminei de atender uma paciente e eu caí. Depois eu desmaí. Minha vista começou a ficar toda, né? E eu caí e cheguei, parei no hospital com um monte de eletrodo em volta de mim ali. E o médico falou, o que que você faz? Aí eu, eu ajudo pessoas. Aí ele, como? Aí eu fui explicar um pouco pra ele, falou, você não der uma arrumada nessa sua agenda, aí você vai, você não vai aguentar não. Aí foi que eu, foi um período muito difícil de três meses, parada, de setembro de 21 até dezembro de 21. Cancelei eventos, cancelei atendimentos, cancelei toda uma rotina, assim, só. eu passei três meses de cama, eu sentia muitas dores na cabeça, no corpo, na alma, tudo. Vocês possam imaginar. E foi libertador também esse processo, né? Foi muito libertador, assim, pra mim. Que aí foi que houve a mudança, né? Da, da, de Curitiba para onde eu tô agora, Águas da Prata, atualmente, em 2024. Foi um momento também de muitos cortes na tua vida. Ah, muitos cortes de pessoas que fizeram muitas besteiras e me traíram ali em Curitiba. Muito difícil. E, nesse processo que juntou burnout, traições, qual foi a tua motivação pra seguir? Jesus de novo. Eu sempre me espelho nele, assim, o exemplo dele, né? O exemplo dele. Porque ele também passou por cada perrengue, né? Por cada situação difícil ali. E aí, eu saí de Curitiba, vim pra Prata e acabei ficando definitivo aqui. e estou aqui até hoje, né? E aí me veio a ideia de fazer evento aqui em casa mesmo, no Carnaval, aí nasceu a Vivência Néfica, né? que a gente está indo pro terceiro ano em 2025. A gente se reúne aqui no feriado do Carnaval pra um evento aqui em casa. De palestra, de conexão comigo, de interação com as medicinas, etc, etc. E nesses momentos mais difíceis que você passou, o que te trouxe tranquilidade e leveza? Houve algo que acalmava o teu coração? Jesus, e a certeza que aqui é só uma passagem. Que não é pra sempre. o que você poderia dizer, né? Como a tua história pode servir de inspiração pra outras pessoas? Qual é o desejo, assim, do teu coração que as pessoas levem a partir do que você vivenciou, das dificuldades que você vivenciou? O que você deseja que as pessoas mais levem como inspiração pra caminhada delas? Persistência. Não desistir daquilo que elas sentem dentro delas. não deixar que motivações externas não positivas interfiram no que elas querem pra vida delas, no que elas sentem ser o certo, do que elas desejam viver. Porque se você é uma pessoa que fala muito, você vai ser chata. Se você é uma pessoa que não fala nada, você vai ser chata. Se você é uma pessoa A, você vai ser chata. Se você é uma pessoa B, você vai ser chata. Chata barra julgada, né? Então, filho, você vai ser julgada de qualquer forma. Então vai. Então segue, independente do que acham. Não deixem de fazer aquilo que vocês sentem que tem que fazer. Não importa o que o outro diga. Sabe? Não importa o que o outro vai achar. Não importa é... Ai, mas é porque o outro... Ah, mas porque... O que o outro vai pensar? Assim, com a licença da palavra, acho que eu tenho licença poética. Foda-se. Né? Não estou nem aí para o que você acha. É o meu caminho, é a minha história. E às vezes o próprio pai João fala assim, às vezes tem momentos na vida, filha, que você tem que ligar o foda-se. E é isso. Vai. Né? Vai. Vai, segue o teu caminho, segue a tua história. O que teve de gente que já chegou para mim? Eu tenho um conselho para te dar. Aí eu, tá bom, estou aberta para ouvir. Eu acho que o semente... Pô, para aí. Você já para aí, você nem continua. Aqui você não manda nada. Eu que faço. Porque você não teve que passar pelo que eu passei. Você não vem pegar o bom de andando. Não vem não, filho. Então, eu costumo dizer assim, fala de mim como pessoa, mas não mete o teu nariz nessa egrégora porque você vai levar uma chibatada na minha. Eu não vou deixar. Porque minimamente você teria que ter passado e aí eu falo com orgulho de mim por tudo que eu passei. se você passar por tudo que eu passei, se você aguentar tudo que eu aguentei com a força que, modéstia à parte, eu tive, aí a gente começa a conversar e talvez eu te ouça. Talvez. Se não, se você não consegue minimamente arrumar a tua cama sem um drama, então, filho, cala a boca. Vai fazer o teu trabalho, vai procurar se melhorar e depois a gente conversa. Nossa, Neva, que arrogância. Não, não é arrogância, é reconhecer a minha própria força. E isso eu digo também para as pessoas. Reconhece a tua própria força, ouça opiniões, mas é você que decide. Tante coisa que já chegou para mim. Neva, eu recebi uma mensagem do Sananda. Tudo bem, como é que foi a mensagem? Ele disse que era para eu dizer para você que o semente, o pá, diz a ele que quem manda aqui sou eu. Óbvio que não era o Sananda. E até porque, com todo respeito, por que ele não veio falar para mim? Ele veio falar para você para depois falar para mim? Cara, eu comecei isso aqui, eles que me guiaram tudo isso aí, especialmente você. Ah, não vem, filho, para cima de mim, não. Eu sei se você está falando a verdade, eu sei se está mentindo, eu sei se realmente você está canalizando, eu sei se realmente você está fingindo, eu sei. Então, não funciona para mim. E como eu já ouvi muitas opiniões interessantes, assim, conselhos interessantes, mas eu costumo dizer assim, vai parecer até meio duro, eu só ouço mais conselhos de alguém que eu gostaria de ser. nunca ouçam conselhos e nunca aceite conselhos de alguém que você não gostaria de ser. Essa pessoa que está te aconselhando, você gostaria de ser ela? Tipo, você gostaria de estar no lugar dela? É uma pessoa que você se inspira? É uma pessoa que, poxa vida, eu quero ser, nossa, eu seria como fulano. Então, é alguém que você pode avaliar e ouvir a opinião e até acatar uma opinião. se não é, fio, você não tem nem que perder tempo, né? Você tem que confiar no teu taco, como eu disse. Então, o conselho é esse, vai ver tua vida, vai fazer aquilo que você sente que tem que fazer, segue o teu coração, não se deixa ser instrumento ali de manipulações externas. Porque também quando você estiver subindo na sua vida, quando você estiver melhorando, vai ter gente que vai querer te derrubar e aí você liga aquele botãozinho que o Pajão falou de novo e você continua seguindo, você continua seguindo. Porque se eu fosse me preocupar, se eu fosse dar ouvidos a certas energias ruins, o semento não era o que é hoje. Uma vez ou outra chega alguém na assessoria lá perturbando os meninos da assessoria. Ah, mas é porque a neva, porque... Ah, filha, vai caçar o que fazer. Sabe, eu tenho tempo. Vai caçar o que fazer. Uma pessoa chegou recentemente... O batulho meu ali fazendo um scan. Ei, cara! Quieta! Nossa, que drama! Eu queria participar. Ah, é porque a neva, o site da neva, eu não consigo mais acessar o site da neva, porque eu não consigo achar isso e aquilo. Tá uma coisa muito comercial. Mentira, sua filha. Você que é preguiçosa, você não quer procurar as ferramentas que estão ali na tua cara. E eu falo. Eu falo. Eu não tenho pudor de dar uma bronca numa pessoa que chega com uma certa frequência. Eu falo e eu cutuco na ferida dela. mesmo assim, né? Ai, neva, eu não consigo, não sei o que, eu não posso pagar um negócio assim, assim, sabe? Então, tudo bem. Então, vamos ver as 40 ferramentas que tem, o que eu posso te ajudar com elas ali. Mas é porque eu acho que você teria que me dar. Você se acha, né? Você se acha que o mundo gira em torno de você e tem que te servir. Por isso você está na pindaíba, filho. Porque você não tem o mínimo de humildade e você não entende ainda como é que funciona essa mecânica toda, né? Se você não dá amor, se você não dá gratidão, essa abundância e prosperidade não vai fluir pra você. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vida. A vida não vai te retribuir porque você é uma reclamona, é uma reclamão, é uma ingrata, é uma ingrata, né? E acha que o mundo te serve. E que não tem a mínima humildade pra fazer os trabalhos internos que precisam fazer. Então, pra essas pessoas também, é... Outro exemplo, né? De ontem, quando eu comecei a trabalhar no curso Os Códigos da Prosperidade do Salomão, é... Ai, né? Vai mais uma ferramenta, não sei o quê, não sei o quê, mas eu vou ter que pagar, não sei o quê? Eu falei, vai. Ah, mas é porque, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, pois é. Eu não tinha falado isso, mas eu fiz de propósito, só anunciei o curso que eu tava fazendo. Mas os selos, os doze selos de Salomão, que é pra desbloquear a tua prosperidade, eles vão ser distribuídos gratuitamente. Mas você não vai ter. Porque eu não vou te dar acesso a eles porque você não merece. E não dou. Ah, mas aí eu consegui com fulano... Tenha certeza absoluta que eu te bloqueei no etérico e no espiritual. Você não vai ter acesso a essa ferramenta. Você pode ter acesso às cartas, você pode ver, vai ser só umas cartas ali que você vai mexer, mas... Ah, eu fiz, não deu certo. Não vai. Você não vai. até você tomar vergonha e aprender. Então, eu sou assim, eu tenho o meu lado amorosa, gentil, mas eu também tenho o meu chicote, como eu falo. Não vem desrespeitar uma egrégora, uma estrutura que foi construída com muito amor, espiritualidade, com o teu lixo energético, emocional, não que eu vou botar você pra correr no chicote. É ter respeito, né? O mínimo. O mínimo. Então, aqui você vai ter ajuda de alguma forma se você respeitar isso aqui. Ou vocês acham que o Astar permitiria uma pessoa estúpida, arrogante, reclamona, de baixa vibração, xingando, desrespeitando dentro da nave dele. Mas nem a pau, ele bota você pra correr na chinelada. Ah, mas cadê o amor? Tá aí. Vi de exemplo de Jesus chicoteando os vendilhões no templo. Vede. Porque não era pra ser ali. Não é que o trabalho que eles estavam fazendo tava errado. Né? Vendendo, mercadorias. Não, é porque Jesus não queria que eles fizessem ali dentro daquele lugar. E chicote com o meu lixo. Né? Então, às vezes, uma chicotada assim não faz mal. Né? se você não aprende, é aquela frase também, se você não aprende pelo amor, você vai aprender na dor. Às vezes, as pessoas não ouvem a trombeta dos anjos amorosos, só escutam a trombeta da dor. Então, não é Deus que te castilha, é você mesmo que se coloca em certas situações ruins e aí você não vai conseguir experimentar certas coisas. Porque, a exemplo dessa pessoa que falou do curso, ela perdeu uma oportunidade grande. Que se ela tem acesso às cartas de Salomão que eu trouxe, isso ia começar a abrir o caminho dela pra prosperidade. Ah, ela pode abrir, pode, mas não na minha Grégora, não vou autorizar. Então, ela vai ter que rodar um pouquinho agora. Talvez aprenda. Talvez não nessa vida, mas em algum momento ela vai aprender. E aí, um dia, se ela tiver a simplicidade, a humildade no coração e o respeito e eu ver que é de fato isso, não apenas o interesse, aí talvez eu libere pra ela. Se não, não. Era isso. Gratidão. Muito grata. Também. Pela paciência. Tchau. Tchau. Tchau.